No Borel, Luiz mandou um samba-enredo com o grande vantuir E declarou o seu amor pelo carnaval Eu gosto de samba-enredo O samba-enredo, ele conta muito sobre a nossa cidade, sobre o nosso país Você vendo o samba como um investimento para o município Cada real investido, você tem revertido cinco vezes para o município Vai para a educação, vai para a saúde Luiz pegou o BRT e sentiu o drama diário de milhares de cariocas Oi pessoal, tudo bem? São 5h50 da manhã A gente está aqui em Santa Cruz, com seus 270 mil habitantes E cada pessoa dessa aqui tem uma história, tem uma necessidade E o que a gente nota aqui é insatisfação Na Pavuna, confirmou o abandono e a desordem urbana Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Pavuna É de extrema necessidade que a prefeitura tome conta dessa região Iluminando, cuidando, com ordenamento público Precisa ter ordem nesse local Luiz Lima é ficha limpa e tem projeto Acesse as redes sociais e conheça Luiz Lima O Rio tem opção PSL e PSD